Você sintonizou a sua rádio Vida Dividida, aqui é só sucesso! Eu acordei, já era alta madrugada Ouvindo passos e o barulho no portão Pangei de porta que estava encostada E nessa hora acelerou meu coração Eu sei que fosse uma miragem ou um sonho Pois conheci aqueles passos no salão Você chegava toda linda e perfumada E me abraçando toda cheia de paixão E nessa hora quase perdi o juízo Me perguntei se tudo aquilo era um sonho Bem envolvidos a olhar um para o outro Estas palavras de amor eu te proponho Nunca mais me abandone nessa casa Nunca mais queira sair da minha vida E nossas roupas pelas salas esparramadas A emoção da nossa vida dividida Dividimos meu amor que é só teu E nos teus olhos teu amor que é só meu E surpreendidos nessa volta inesperada É fim de noite e um lindo sonho aconteceu E nessa hora quase perdi o juízo Me perguntei se tudo aquilo era um sonho E envolvidos a olhar um para o outro Estas palavras de amor eu te proponho Nunca mais me abandone nessa casa Nunca mais queira sair da minha vida É fim de noite e um para o outro Estas palavras de amor eu te proponho E nos teus olhos teu amor que é só meu E surpreendidos nessa volta inesperada É fim de noite e um lindo sonho aconteceu Se a minha vida é mais queira sair da minha vida E no fim do que eu toque Obrigado.